Música Son dos becos, sou o som dos becos, sou o som dos becos Oh oh oh, oh 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 Todos que aborrecem a plena mente sã Conclusão dos fatos não entende falar Se o som é muito louco, então onde está o mal? Deixe sua mensagem após o sinal Sempre fica aqui no ghetto, cheio da neurose O prazo de validade consumido pela sorte Em meio a ratos e baratas, o drama do sucesso Nada é para sempre, nada é concreto Baseado na fidelidade humana O problema se habita em você Aí é o esquema, existe a lei do mundo E a lei de Deus, tribunal do desespero Pra julgar os filhos teus Fique milionário ou morra de uma vez Com essas ideias não tem jeito Veio a óbito, tudo de uma vez Do que você precisa, tendência preocupante Socorro, um rapaz de gente novo Tá morto, mascarados como zorro Atrasa os lados, só mensagem positiva JR, muito obrigado Muito obrigado Se a nação é rap e hop, eu sou do gueto Eu luto pela paz, eu sou preto Se é assim, assim que é, tudo bem Eu quero é a paz e andar com você também Pra mim, tanto faz, se é black ou white Quero que você segue frente Mas, não olhe para trás O meu ancestral já passou Agora a nossa era de lutar com fervor O rap vem aí, a todo vapor Abalando as estrutura Quem é periferia se orgulha Não tem mais a ditadura Agora eu quero ver os loucos se animar Agora eu quero ouvir Pode soltar Sou periferia Tô colado com os mano Tô colado com as mina Assim é o hip hop, 100% adrenalina CL, a posse Essa é minha sigla Minha sigla Sou periferia Sou a voz do gueto Sou o som dos loucos Sou o som dos becos Sou periferia Sou a voz do gueto Sou o som dos loucos Sou o som dos becos Sou o som dos becos Sou o som dos becos Guardo o que for meu porque tô aqui trancado Guardo o que for meu porque o seu tá guardado Mensagem pra você O crime não compensa Então pare e pensa Na recompensa ou na sentença Louco como eu tá na comeria A menoria na estiga, na estia Sem no velocímetro pra não deixar negu na mão Raciocínio rápido pra não vacilar Vou por aqui porque é por aqui Nego Taíde chega já Chega já Chega, chega Já O meu nome é Taíde Não fulano O meu nome é Taíde Não fulano O meu nome é Taíde Não fulano Tentaram armar pra mim Deram nome ao meu destino De quatro a nove anos de presão Dois terços, doze Crime hediondo Tirado pela sociedade Respeitado atrás das grade Aonde a polícia invade Cachorro late Mas ninguém abre Na pô e cuica No convívio eu tô legal Rato logo leva pau Arrastado pelo corredor Apanha Apanha pouco Leva soco Passa sufoco A sua salvação Cleobão Agente cuzão Tá na lista dos ladrões Na primeira rebelião Vai pegar nela Homem que é homem Não bate na amarela Enquanto nada disso acontece Chega a noite O dia vai Eu vou nela Chamando na responsa Lê, lê Chamando na responsa Lê, lê Chamando na responsa Lê, lê Fique ligeiro Ô, ô Pra rapa aqui do gueto Rouse pá Pra rapa da CL Rouse pá Pra rapa aqui do gueto Rouse pá Fica mais ligeiro Longe do esquema do sistema Longe das algemas Que só nos traz problema Tô curtindo o som Só sangue bom Os loucos tem o dom Só sangue bom Dona alta E meia madrugada Com o passar do tempo Com várias palavras Lutas, conquistas Mágoas Aqueles que deviam ser seu truta Apunhala pelas costas Aqueles que deviam ser Só falsidade Fala pelas costas Verdade Sei que gosta Madame Fofoca Entregou A maloca É foda Mal chegou agora É foda Se veio pra falar E não falou Vai embora Se veio pra mandar Alguém tomar Tome agora Se quinta Então se toca Respeita a maloca O peso das palavras Estilo de um agroque Que rasga o escudo Dá choque Choque Sou periferia Sou a voz do quê? Sou o som do quê? Sou o som dos loucos Sou o som dos becos Sou periferia Sou a voz do quê? Sou o som dos loucos Sou o som dos becos Sou o som dos becos Sou o som dos becos Oh, oh, oh Est-ce que tu m'entends ? Eh oh, est-ce que tu me sens ? Eh oh, touche-moi je suis là Eh oh, 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 oh S'il te plairait pour moi ? Eh oh, je suffira ? Eh oh, est-ce que tu m'aperçois ? Eh oh Oh, 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 oh Ça fait longtemps qu'au bas de ta fenêtre j'appelle vraiment Et personne ne répond, fais juste un signe pour montrer que t'es là Oh, 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 oh Est-ce que tu m'entends ? Eh oh, est-ce que tu me sens ? Eh oh, touche-moi je suis là Eh oh, 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 oh Tu te plairait pour moi ? Eh oh, là, je suffira ? Eh oh, est-ce que tu m'aperçois ? Eh oh, 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 oh Déjà deux heures qu'en bas de chez toi J'écris ton nom mais personne ne m'entend Juste ainsi il suffira Lève la tête Regarde qui est là Oh, 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 oh Est-ce que tu m'entends ? Eh oh, est-ce que tu me sens ? Eh oh, touche-moi je suis là Eh oh, 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 oh Est-ce que tu m'aperçois ? Eh oh, 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 oh Ça fait longtemps qu'en bas de ta fenêtre j'appelle vraiment Et personne ne répond Fais juste un signe pour montrer que t'es là Oh, yeah, oh, 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 oh Déjà deux heures qu'en bas de chez toi J'écris ton nom mais personne ne m'entend Juste ainsi il suffira Lève la tête Oh, regarde qui est là Oh, 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 oh Cherchez chacun Pedindo paz a todas as quebradas C.L. é parecida, C.L. é minha área Tem que saber chegar, C.L. é parecida Tem que saber chegar, C.L. é minha vida Pedindo paz a todas as quebradas C.L. é parecida, C.L. é minha área Tem que saber chegar, C.L. é parecida Tem que saber chegar, C.L. é minha vida É trem que sobe, é trem que desce É trem que fala, faz e acontece Que trem é esse, descendo a montanha Intinerário, parecida, a Goiânia Várias mulheres, vários sacrifícios São chefes de família, sozinha e seus filhos Padaço louco não, segurou o peito Viu que a coisa é feia, parou, teve medo Um escritor, tão raro e marginal Mas que para muitos não vale um real A elite não, não desconfia O que brota no gueto da ilha, na clã periferia Eu sinto frio, o clima do cerrado Tronco os retorcidos, me faço preparado Tropeço mas não caio Viatura em disparada, fuga de um assalto BR-1530, saída pra São Paulo O gueto é aquilo, homem de preto estão em cima As gás por aqui surte, é feito como um imã Onde a fé em Deus tem estrutura de concreto Aquele que plantou, vigiou, foi esperto Muito desmereço, Zé da Bíblia quando chega Trombei com ele a noite, no terminal do Veiga As vezes eu paro e penso o que acontece na minha quebrada Vejo que nada mudou, o sangue escorre na calçada Aqui tem gente sofrendo, aqui tem gente morrendo Eu olho essas pessoas, seu dia a dia é um tormento A polícia atira de um lado, bandido revida do outro No outro dia, eu escuto notícia Sumiu com o corpo, na favela que manda a droga Destruindo famílias então Todo dia tem um mano dentro do caixão Fumando com tiro na testa, eles atiram pra matar Os gambé aqui, só sabe exterminar Quando te aborda, vem pra arrebentar Eles fazem de tudo, para nos calar Mas a minha voz, vai te alcançar Porque a minha arma, é saber cantar C.L. Aparecida, este é meu lugar Tem que colar na banca, e ver o proceder A união aqui, é firmeza pra valer 44B, mensageiros da verdade Queremos construir, a nossa irmandade Aqui é a missão, no canto pra cuzão Aparecida agora, vai estremar o chão A posse da C.L., só tem neguinho de fé Aqui não tem caô, e nem musga pra mané Eu tô do lado certo, quero você também Larga de sezói, inveja que não tem Aqui tem quatro pretos, que repa muito bem Tem saber chegar, só mano de responsa Tem saber chegar, e assim cola na banca Tem saber chegar, só mano de responsa Tem saber chegar, e assim não desanda Tem saber chegar, só mano de responsa Tem saber chegar, e assim cola na banca Tem saber chegar, só mano de responsa Tem saber chegar, e assim não desanda Nego tá aí de chega já Só pra arrepiar, sem assurriar Sem respirar, só no bra-bra-bra Os vagabundos saem pra lá, os colados vêm pra cá Aqui não dá, o que é bom chegou, o que é ruim ficou, demorou Mas aí o que é ruim fica, não atravessa a pista Não é só aqui, é em qualquer lugar, no salão, no quartel No meio do mato, na cidade, na prisão Robôzinho de cela, vai morrer pela guela Não adianta me olhar de lado, fica de quarto Houve um recado fraco, pato, se tentar Só não vai sentir sair, e daí? Demorou um pouco, mas estamos aqui Pra fazer você chorar, pra fazer você sentir O que é ruim, vai ter que me ouvir Se liga, que vagabunda que não cola Se parar na nossa frente, patola, patola Porque coisa ruim, não cola Embora você não seja uma bola, vou te chutar pra fora Pra bem longe daqui, aonde eu não posso te ver Aonde eu não posso te ouvir Se liga aí, não quer ruim, desprezado pela banca toda Considerado o vício como à toa Passarinho de gaiola, não voa, não voa Tem que saber chegar, e assim cola na banca Tem que saber chegar, e assim não desanda Só mano de responsa, aqui cola na banca Quarenta e quatro pretos, em me dever, ninguém desanda Só louco de atitude, malandro velho, não se ilude Um belo morro, um lindo horizonte Na CL tem vários becos, onde os malas correm E as polícias se escondem Me diz quem tu és, que eu tirei com quem tu andas Moleque, se não é louco, se é fraco Não cola na banca, então desanda Se não acredita, cai pra ver Se não acredita, cai pra ver A panca tá formada, cola aí pra ver Só louco de atitude, de um correto proceder Se não é inimigo, então por que correr Falar de mim pelas costas e tremer quando me vê Ninguém melhor do que ninguém pagar Sugesta pra você, você Você que não deu valor no seu recado e sua luta Você que não entende de rap e ou se me escuta Aqui ninguém está pagando de ameaça Aqui ninguém usa máscara, sacara puta civil Põe em caixa, põe em caixa Cidade livre Cidade livre Eu não sei o que fazer, mas Deus vai me ajudar Passei por tudo isso, mas hoje estou com Cristo Eu estava lá perdido, na escuridão sem rei Mas Cristo vai reinar Eu queria ser apenas um doutor Eu não queria ser o que eu já fui O que eu sou Sou apenas mais um pobre sofredor Entre mil e um milhão, eu virei ladrão Desde moleque, eu praticava um, dois, um Os cinco, sete, meus parceiros na pracinha Sempre fumava beck E eu colava lá com minha bola de basquete Tudo que eu queria ser, era um doutor Andar de carro importado Passar inveja nos otários Mas não deu Entrei pro crime, o crime prevaleceu Eu era o terror, o rolo compressor Eu passava o time de tudo, o demolidor Sem informação, eu não tinha tradição Minha família era do topo da escravidão Chibatada pelas costas, era a minha educação O tempo passou, não adiantou Até hoje existe a discriminação Eu já passei por isso, e isso me revolta Eu procurava um trampo, e me fechavam as portas Eu não sei o que fazer, mas Deus vai me ajudar Passei por tudo isso, mas hoje estou com Cristo Eu estava lá perdido, na escuridão sem rei Mas Cristo vai reinar Vai reinar Vai reinar Vai reinar Não, não tem jeito não, eu não tenho informação Eu moro no barraco, eu ando só no trapo Não sei o que fazer, meu Deus O que que eu faço? Brocado, virado, pensando em comer Meu pai desempregado, só queria me bater Minha mãe sumiu no mundo, não queria mais me ver E aí, eu cresci revoltado Eu ia pro colégio estudar Na escola com meus amigos eu aprendi a traficar Não tinha outro jeito pra eu me sustentar Me perdoe, meu senhor, por eu ser assim Não quero ver meus filhos trilhando os meus caminos Mas também não quero ver Eles passando fome, sendo humilhados, levando porrada nos homens Eu queria ver meus filhos crescer Estudar, trabalhar, ter um bom lugar pra se morar Essa vida que eu levo não posso mais aqui estar Sair com a minha mina, nem pensar Tem um X9 aí, querendo me pegar E eu revidei e atirei sem pensar E ele me acertou, minha vista embaçou Tudo rodou, meu coração batia forte Acelerado, eu vou fazer uma última oração Deus, perdoai os meus pecados Pois eu não quero ir pro outro lado Eu achava que eu era respeitado Depois que eu fui ver que eu estava errado Eu não sei o que fazer Mas Deus vai me ajudar Passei por tudo isso Mas hoje estou com Cristo Eu estava lá perdido Na escuridão sem rei Mas o Cristo vai reinar Vai reinar Vai reinar Vai reinar É só na Mister Júnior É só na Mister É só na Mister É só na Mister Tchau, tchau 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 Tchau